Quando eu falei, você precisa sair cheio da academia. Essa porra de fazer sete exercícios, oito exercícios. Fiz oito exercícios de costas. Irmão, mas vale repartir? O que a gente fazia? Três exercícios. Cinco séries, cada um. Quinze séries no total. Pancada. Você moda. Pancada. E vai embora. Daqui a dois dias, você volta e vai fazer costas de novo. Entendi. A frequência é maior. Então você aumenta o volume e você mantém uma intensidade alta e não sai derrotado da academia. Os caras ficam duas horas na academia. Um atleta open? O que você está lá fazer, meu filho? O cara fica lá. Aí o cara acaba com o glicogênio e ainda está lá. É porque o cara esquece que para encher, o cara continua com o mesmo mecanismo que ele tinha quando era pequeno. Então você não vai encher, você não consegue recuperar tão assim. Entendeu? Aí eu falei, irmão, você tirou o glicogênio, continuou lá. Zero ganhos. Você acaba... Pô, você está a fazer cardio depois disso aí. Irmão, você sabe. O pico é os primeiros dois, três exercícios. Depois daí, irmão, você só está a arrastar os exercícios. Você está ali de moda. Está ali só fazendo, marcando o calendário. Ah, estou fazendo. Não, mano. O teu pico mesmo de treino é os primeiros dois, três exercícios. A partir dali você está a arrastar o treino. Então o que a gente fazia? Pancada em três exercícios, cinco séries em cada, tchau. E não é, né? Comer e dormir. Vou fazer... Já começa. Prodeção de carga, já atingir a carga máxima e vai para cima, irmão. Não fica inventando aí. Já vai que eu quero ver a intensidade aí em um mais alto nível. Se você já está preparado, vai para cima. Foda, irmão. Os caras ficam treinando, aquecem cinco vezes. Aí quando você vai ter efetividade no treino? É, é engraçado. Porque o cara, o que você pergunta é unânimo. Todo cara open fala que a dieta para o bulking é o pior, né? Porque o cara tem que comer demais, o cara começa a enjoar de comida. Aí se o cara treina em um volume absurdo, o cara tem que comer mais. E o cara não vai conseguir comer, cara. Então, bate as coisas. O tempo que o cara passa três horas na academia atrapalha a dieta. Atrapalha. Você foi grande pra caramba. Você ficou 125 quilos, 130 quilos. Pô, você lembra? Você era o cara mais impressionante. Meu, aqui no Brasil, eu sustento com o suco. Vamos falar isso. Não, tem que falar. O super me assustou. Um cara gigante na condição. Tá voltando. Olha, quase que não sobe a mão do Zamblota ali. Tremeu até. Irmão, o super me impressionava pra caramba. Por quê? O super era inteligente a treinar. Ele sabia o timing. Já deu. Já treinei o máximo. Vou embora. O super continuava a crescer e mantendo a densidade. Você crescia e densidade. É que você sabia o ponto certo. Já aniquilei. Tchau. Por que eu tô aqui de modinha? Aí os caras ficam lá. Três horas a treinar. E o cara quer ser gigante? Não vai ser gigante. É. Você gosta de treino com uma, duas séries válidas só? Tipo assim, o cara se prepara e conta uma série. Eu já gosto de fazer progressão de carga para chegar o mais rápido possível na carga máxima. Eu não começo com uma carga leve. Eu já começo com uma carga média para a máxima. Depois de atingir... Não, mas aquece. Tem que dar uma aquecida. Não, o meu aquecimento já tá... É no primeiro só aquecida. É que o meu aquecimento já tá abitado da parada. Juro. Juro, mano. Você tá aquecendo com carga. Pergunta ao Bruno. O nosso aquecimento é tipo... Mano, às vezes o que eu falava pro Bruno... Eu falava até e eu fazia... Vamos fazer cinco minutos de esteira. A gente já chega. O stack já vai pro meio. Do meio a gente fica 80% da carga. No terceiro você já tá na carga máxima. A partir da carga máxima, tudo isso que você for, já vai pra carga máxima. A gente já sabe, a gente já conhece o maquinário. A gente já vai procurar a carga máxima logo. A gente não fica perdendo tempo séries preparativas. Quando você sai de um exercício e vai pro outro, você não prepara. Não, não prepara nada. Já vai com a carga que você sabe que... Carga máxima. Eu não posso perder série. Eu não quero perder série. Eu quero que todas as séries sejam válidas. Interessante. Então, só as duas primeiras, que é média, 80% carga máxima. A partir dali, irmão, meu filho, vai embora. Brutão, Brunão. Aí quantas séries você gosta de fazer pro exercício? Três, quatro, por favor? Cinco séries por cada exercício, três exercícios. Três, cinco, cinco séries válidas. Válidas. Vai embora. Repetição baixa. Baixa pra média. Isso, dez a doze. Dez a doze. Atleta Opa, dez a doze. Não inventa mais que isso. Menos, não? Oito, dez, não? Não precisa. Dez a doze é aceitável. Acho que oito é bom, mas, tipo, o Brunão é um cara forte pra caramba. Então, consegue fazer dez a doze fácil. Pro Brunão fazer oito, vai ter que pôr muita anilha nas máquinas pra não ter. A gente tá a fazer peitoral, tipo, última semana, ele com o cara baixo pra caramba, ele tava com cinco placas cada lá. Fazer de um inclinado. Ele é um cavalo pra caramba. Então, mas isso é um atleta Opa. Tipo, vai direto pro assunto, irmão. Não fica... Se tá preparado, já vai, vai, joga, 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 joga. Vambora, vambora. Não fica perdendo tempo com séries preparativas. Não é uma máquina, já conhece o exercício, já sabe a carga que tá fazendo, né? Só precisa de dois pra você identificar, o resto vai embora. Não fica perdendo tempo com séries que tá fazendo, né?